A investigação começou há um ano depois da denúncia do próprio Ministério do Trabalho e Emprego à Polícia Federal. A Justiça Goiana expediu 21 mandados, 7 de prisão e 13 de busca e apreensão em 5 estados brasileiros. Até amanhã de quarta-feira, uma pessoa estava foragida. Todos são suspeitos de participar de um esquema criminoso para ter acesso ao seguro-desemprego de forma fraudulenta. Três pessoas de Redenção no Pará recrutavam servidores públicos através de ligações ou mensagens pelo WhatsApp mesmo. Ofereciam a esses servidores públicos quantias, bem superiores aos seus salários. Então o servidor público temporário não é servidor do Ministério do Trabalho e Emprego. Aceitando o servidor, ele repassava a senha pessoal de acesso ao sistema do MTE. E aí a partir daí, esse fraudador, ele inseria informações fraudulentas, por exemplo. Inseria informação que a pessoa havia sido contratada por determinada empresa, quando na verdade não havia. Inseria informação também que essa pessoa havia sido demitida. Com isso, essa pessoa que emprestou seu nome, que é a interposta pessoa, o Laranja, essa pessoa recebia em sua conta parcelas de seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho descobriu a fraude depois que um servidor temporário contou que foi abordado por um aliciador de redenção no Pará para oferecer a senha de acesso ao sistema. Segundo as investigações, o esquema criminoso ocorria há pelo menos cinco anos. Cerca de 12 mil requerimentos foram fraudados nesse período. Um prejuízo de quase 12 milhões de reais. Ao todo, cinco servidores temporários do CINE, que trabalham em parceria com o MTE, foram presos. Em Goiás, foram cumpridos um mandado de prisão e outro de busca e apreensão na cidade de Jataí, no sudoeste goiano. A superintendente regional do trabalho conta que a operação evitou um prejuízo ainda maior aos cofres públicos, de mais de 7 milhões de reais. Ela falou sobre a vulnerabilidade do sistema. O Ministério do Trabalho está com novos sistemas prontos. Em janeiro, nós já estamos, nesse governo, a gente já começou um sistema mais seguro de informações. Seguro de desemprego também está sendo repensado e, a partir do ano que vem, a gente vai ter mais tranquilidade para isso. Mas o importante é que o Ministério do Trabalho sempre buscou, através do núcleo de inteligência, detectar fraudes e acionar os órgãos competentes para nos ajudar a combater e encerrar esse tipo de coisa. Segundo o delegado da Polícia Federal, Mário Sérgio Ribeiro, os investigados podem ser indiciados pelos crimes de estelionato, corrupção ativa, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa. As investigações continuam. Cumprimos em cinco estados da federação. Isso não significa que a fraude ocorreu somente em cinco estados. Cumprimos em cinco para não ficar uma operação gigante e a gente não conseguir processar depois. Com certeza a operação, ela continua. Tanto os laranjas, essas pessoas interpostas, quanto os servidores públicos que receberam propina para o fornecimento dessa senha pessoal, com certeza chegaremos até essas pessoas.